Item 11, processo 48.500.464.2011.72, recurso administrativo interposto pela empresa Maracanau, geradora de energia SA, em face do AI 98.2012 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de reiteradas inadimplências quanto às liquidações financeiras no âmbito da CCE, bem como pelo não aporte das garantias financeiras devidas. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em face do alto de infração 98.2012, mediante o qual a SFF aplicou multa em decorrência de recorrente descumprimento das obrigações de pagamento integral dos débitos relativos à liquidação financeira do mercado de curto prazo e aporte de garantias financeiras no montante estabelecido pela CCE, a Maracanau, geradora de energia SA, em recurso cuja interposição não exergeu reconsideração, ponderou que a crise financeira mundial de 2008 prejudicou a obtenção do financiamento necessário à implantação da usina, afirmou que a lavratura do alto de infração ocorreu mais de um ano após a finalização da transação celebrada com a CHESP para fim de recomposição de lastro, o que induziu o autorizado a acreditar que a solução já tivesse sido dada e que não caberia nenhuma multa ou penalidade, e por fim sustentou que a punição imposta pela agência possui total falta de razoabilidade e desproporcionalidade, dado que além de não se auferir vantagem com o evento, não houve prejuízo ao mercado e aos consumidores, posto que os valores em aberto foram devidamente recontabilizados e quitados com todos os seus acréscimos legais pertinentes perante a CCE, é o relatório. Procuradoria. Nesse caso, não houve pedido de parecer à Procuradoria, mas parece-me que a discussão subjacente à lavratura do alto de infração é a existência de casos fortuitos fossem maior, e a Procuradoria também, assim como a própria Diretoria, já tem posicionamento de que a crise financeira mundial de 2008 não configurou como caso fortuito. Em virtude de recorrente descumprimento das obrigações de pagamento dos débitos relativos à liquidação financeira do mercado de curto prazo e aporte de garantias, a SFF lavrou o termo de intimação 003 de 2011 com proposta de revogação da autorização da Maracanã U. Conforme com substanciado no despacho 2155 de 2011, a Diretoria decidiu estabelecer, como condição para o afastamento da aplicação da penalidade de revogação do ato de outorga da UTE Maracanã 11, prazo para a Maracanã U. Geradora, restabelecer os montantes de energia elétrica atrelados ao contrato de compra firmado com a Chessio e retomar a condição de agente adimplente no âmbito da CCE. Estabeleceu a Diretoria ainda que, na hipótese de atendimento integral das condições impostas pelo despacho 2155, haveria o arquivamento do termo de intimação 003 de 2011, com a ressalva de que os autos seriam devolvidos à SFF para que fosse analisada a necessidade de lavratura de auto de infração contra autorizado. Em cumprimento à determinação do colegiado, a SFF lavrou o auto de infração 98 de 2012 com a aplicação de multa de R$ 1.728.928,95, motivada por descumprimento das obrigações do autorizado de pagamento dos débitos relativos à liquidação do mercado de curto prazo e aporte das correspondentes garantias financeiras. A Maracanaú geradora sustenta a tese de que, com a quitação dos débitos no âmbito da liquidação financeira do mercado de curto prazo, obtida mediante retomada do contrato firmado com a Chessio, a empresa deixou a condição de inadimplência, o que supostamente afastaria a penalidade de multa. Em contraponto, conciso e suficiente para rechaçar o sustentado pela recorrente, a SFF destacou a necessidade de incisiva reprimenda, sob pena de se instaurar cenário de insegurança jurídica no mercado, admitindo-se, por exemplo, que os agentes atuantes no âmbito da CCE pudessem ficar inadimplentes por longas datas, prejudicando todos os demais credores, e somente após ser deliberada a revogação de autorização, envidassem esforços para se corrigir e reverter graves inadimplências. Com efeito, o auto de infração lavrado pela SFF encontra-se devidamente motivado e não apresenta rigor excessivo em termos de definição da dosimetria da pena. Do exposto e considerando que eu concedo o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Maracanã ou Energia S.A. contra o auto de infração 98 de 2012 lavrado pela SFF, para no mérito negar-lhe provimento. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo então que a diretoria decidiu conhecer do recurso interposto pela Maracanã ou geradora de Energia S.A. contra o auto de infração 98 de 2012 SFF, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.